E aí, susbom da rachada, tudo bem com vocês? Parece que tá meio quente, né? Tá meio calor. Eu tô me sentindo no deserto, literalmente, um personagem de Yu-Gi-Oh no passado do faraó. Eu nem sei como é que aquela galera aguentava. Puta que pariu. Hoje vamos de mais uma treta, só que agora no cenário do Roblox. Uuuuh, que assustador. Tão falando até que o cara é o novo Toddynho, o Toddyn 2.0. Tem um criador de conteúdo que é o Sharkzinho. Pra quem é das antigas, vai se lembrar que esse mano fazia uns vídeos de opinião há muito tempo atrás. Mas agora o cara mudou de conteúdo e tá estralado fazendo vídeo de Roblox. Tanto que ele tá com 960 mil inscritos. E ele também montou uma crew, que é um grupo de jogadores. Que modesta parte, parece que no grupo dele e no server que eles jogam, os caras são top tier. É como se os mais bravos do server estivessem no grupo desse cara. Isso seria mais ou menos do mesmo nível, que o Marlon Chaves vai lá, ele cria o grupo dele de jogadores. E aí no grupo do cara, tem todos os top 5 que jogam Dragon Ball, Budokka e Tenkash 3. É mais ou menos isso. Em resumo, o Sharkzinho é tão bom no que ele faz, que ele acabou virando referência no nicho dele. Só que aí você sabe como que é, né, patrão? Sempre vai chegar no momento que a pessoa quer lançar o próprio curso. E ele foi lá e tá vendendo o curso barra treinamento dele. E é daí que tão falando que ele é o novo todinho. Só que nesse caso, é um curso, um treinamento, que te ensina a jogar PVP no Roblox. Ok, ok, é engraçado, eu não vou negar, mas eu também não vou tirar o mérito do cara de fazer isso daqui. Se tem gente que compra curso pra subir de elo no LOL, por que que não teria o no Roblox também? É a velha lei da oferta e demanda. E eu acabei indo olhar pra saber se tem alguma coisa de errada, e acabei me surpreendendo, na verdade. Eu vi alguns vídeos também sobre isso, sobre o curso do Sharkzinho. E alguns deles acabaram tirando uma ideia ou outra da minha cabeça. Ah, mas homicéis, esse é mais um caso de alguém que faz pelo dinheiro. Olha, meu caro, se ele fez ou não, a única coisa que alguém que faz pelo dinheiro precisa saber, é que se você faz pelo dinheiro, pelo menos faça direito. Não tem nada demais em você fazer as coisas pela grana. É só você olhar o meu caso. Eu amo fazer vídeo, eu gosto do que eu faço. Mas o que me move realmente é o dinheiro. O que me faz levantar da cama e assumir as responsabilidades das contas que eu tenho que pagar, é o doce tintar das moedas no fim do mês. E em troca disso, eu tô tentando entregar pra quem tá me assistindo, um bom entretenimento. É mais ou menos como se fosse uma moeda de troca. É claro, não sou o melhor no que eu faço. Então tenha isso em mente. Não tem nada de errado em você fazer as coisas pelo dinheiro. Só que se você tá fazendo isso, pelo menos faça direito. Agora, será que o Sharkzinho também fez isso com o curso de PVP dele no Roblox? E antes da resposta, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Vem cá, você conhece o JohnBet? Precisa avisar que o JohnBet é uma casa de aposta. Não é um lugar de renda extra e também não é um lugar de investimento. Tudo aqui é só um jogo pra entretenimento e também pra diversão. O site é exclusivo para maiores de 18 anos. Então se você tem menos, pule essa parte. Na JohnBet tem esportes e esportes, além dos jogos originais. Como Dice, Mines, Crash, Double e muitos outros. Mas lembre-se, aqui você usa dinheiro real quando tá jogando. Então joguem sempre com segurança e também com responsabilidade. Porque aqui você pode acabar tanto ganhando, como também pode acabar perdendo. E use o Pix de método pra saque e também pra pagamento. Já que é o método mais rápido e o dinheiro cai na hora. E o valor mínimo de depósito é apenas 20 reais. E também não se preocupe, porque a JohnBet é acessível, tanto do celular como também do computador. E hoje eu vou jogar o Double. Ele funciona assim. Você coloca um valor e escolhe uma cor. E caso aconteça de cair na cor em que você escolheu, você acaba dobrando o que você colocou. E também tem a opção do meio que é o branco, mas esse é bem mais difícil de cair. Só que se cair ali, você multiplica o seu dinheiro em 14 vezes. Agora se você errar, você perde tudo. Tô aqui na JohnBet. Vamos colocar dois milzinhos. Eu acho que deu muito preto seguido. Então acho que dessa vez vai dar verde. Vamos lá. Vem no verde, vem no verde, vem no verde. Charabacanta, charabacanta. Vamos lá. Vem no verde, vem no verde, vem no verde. É isso que eu tô falando. Vem no verde. Aqui na JohnBet você tem o suporte 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Pra te ajudar e te atender. Entrando pelo meu link que vai estar na descrição ou no comentário fixado. E utilizando meu código RAMI6 na criação da sua conta. Você vai dobrar o seu primeiro depósito. Que é limitado a mil reais. E você ainda ganha mais 40 rodadas grátis. Use o código RAMI6. Aí você vai ganhar o bônus e vai jogar com o dinheiro de bônus. E lembrando que pra sacar esse bônus. Você precisa atingir o rolover de até 35 vezes. E se você indicar JohnBet pra outras pessoas. Você vai ganhar 20 reais. Caso a pessoa que você indicou. Seja um usuário novo e deposite 50 reais na plataforma. Muito obrigado pessoal da JohnBet pelo patrocínio e bora com o vídeo. Mais de 50 mil visualizações em um vídeo. Mais de 1.600 votos em uma enquete. Foi o que eu propus, mas foi o que vocês decidiram. E é por isso que eu tô aqui pra uma parte 2. Agora pra começar da melhor forma possível. Eu vou esclarecer algumas coisas pra terceiros aí. Primeiro que o putz Sharkzinho não foi feito pra poder simplesmente gerar hype. Eu fiz simplesmente pra poder passar a minha opinião com base no que tava acontecendo. E eu achei que a gente ia deixar isso bem claro há bastante tempo. Mas parece que tem gente que simplesmente ignora. Segundo que tanto o primeiro vídeo quanto o segundo não tem o menor intuito de desferir ódio contra o Sharkzinho ou contra ninguém. Eu simplesmente passei a minha opinião e as minhas indignações. O que me deixa um pouco decepcionado. Já que a educação foi algo que esteve em falta do lado oposto. Tem uma coisa que é muito interessante de se conversar e acabar se debatendo. As pessoas sempre falam assim. O meu vídeo não tem o intuito de fazer coisa tal. Ah, eu não quis jogar hate. Ah, eu não quis jogar ódio. Só que quando você vai parar pra ver os comentários e ver o que tá acontecendo ali de fato. Por mais que não seja o seu objetivo causar isso, sempre vai causar hate. Sempre vai causar ódio. Sempre vai acabar acontecendo o efeito contrário daquilo que você não quer que aconteça. Óbvio, né? Não controlamos atitudes de terceiros. A gente não controla o que outras pessoas estão fazendo quando elas assistem o nosso conteúdo. Mas acontece. Por mais que as pessoas digam o meu objetivo não é atacar hate. O meu objetivo não é fazer tal coisa. Inevitavelmente o oposto sempre vai acontecer. E terceiro que se você realmente quer aprender a jogar PVP, mano, eu vou te apresentar a PK Academy. Isso porque lá você não vai ter que pagar absolutamente nada pra poder aprender. E também porque depois que me apresentaram, eu acho que eu tô no dever de fazer essa divulgação sem nem me pedirem. Vamos lá. Você veio, você fez um vídeo falando do maluco do curso dele. Falando mal do curso dele. Quando você vem, você faz um segundo vídeo aí. Você divulga um curso ou uma academia ou... Sei lá, por mais que seja de graça, né? Eu falar mal do produto de alguém. E aí vem outro vídeo repetir o mesmo tema e acabar anunciando um concorrente, entre aspas, entendeu? Dependendo do caso, isso pode ser considerado até concorrência desleal. E calma aí você do Roblox que acabou caindo de paraquedas nesse vídeo. Porque sim, concorrência desleal dá processo. Por aí pra tudo, Vic. E o link vai estar na descrição. Agora depois de um history que me fez criar uma puta teoria cabulosa falando que eu estou fedendo inveja, temos muitas coisas a falar mediante ao que tá acontecendo. Mas o que mais me chocou foi o simples fato de que esse putz não tá nem sendo diretamente pro Sharkzinho e sim pra Deuxa. Porque enquanto o Sharkzinho provavelmente ficou no canto dele, simplesmente deixando a onda passar, eu passei pelo menos uns 20 minutos vendo comentários ou qualquer tipo de mensagem falando mal de mim ou do meu canal. Só que é complicado, né? Essa The Ocean, se eu não me engano, é criação do Sharkzinho, não é? De um vídeo. E já que perguntaram no meu privado o que eu faria pra melhorar a The Ocean, nada melhor do que responder em vídeo. Novamente, revisar a comunidade. Porque vocês não têm uma noção de como que tá absurdo. Porque me perdoem os palavrões, mas tem muito bananão. Um bando de boboca. Que tá cheio de cargo alto nesse servidor e simplesmente tá fazendo o que quer. Sem sofrer qualquer punição, sem sofrer qualquer coisa. Além dos relatos... Tá, eu acho que você tem um bom ponto aí. Vamos supor que tem pessoas que, sei lá, agem como Deus ou agem de uma forma zoada, entre muitas aspas. Você vai mostrar as provas, né? De ocorridos que as pessoas passaram na The Ocean que simplesmente vieram mandando no meu privado. E eu só não mostro ou leio aqui porque tem muita acusação grave que eu não sei se é verdade. E viemos e convenhamos. Então você não joga essas coisas pro alto, cara. Você traz um monte de coisa. Ah, tem coisa pesada que acontece lá. Mas eu não posso falar aqui porque eu não sei se é verdade. Aí é complicado, né, paizão? É como chegar, sei lá, na porta da sua casa e falar. Ah, lá dentro lá rola muita coisa pesada, hein? Rola muita coisa aqui que é estranha, que é zoada. Mas eu não posso falar porque é estranha e porque é zoada. Só que aí você vem e fala isso pra todos os seus vizinhos. Como será que aquela família ficaria falada depois de você soltar uma informação dessa? O nível das acusações que eu recebi é meio foda querer falar que uma ou outra é verdade. Por isso, por enquanto, vamos deixar de lado. Também tivemos mais vídeos falando sobre o assunto nesse intervalo de tempo desde que eu postei o meu vídeo. Sendo eles tanto o vídeo do Mr. Blox Hunter quanto o do Wilson. Só que eu vou dar maior destaque pro vídeo do Mr. Blox Hunter, já que lá ele fala muito mais coisas que eu não falei no meu vídeo. Só que eu vou dar destaque em contradições que eu não apontei no meu último vídeo. E também do resultado dos supostos alunos da The Ocean. A começar no iniciozinho da página, que apesar daquele tem o acesso... Eu não vou... não. Temos a comparação entre tutoriais genéricos e a The Ocean Academy. Onde, de acordo com eles, os tutoriais genéricos vão te dar combos fáceis de escapar, combos genéricos, conteúdo superficial e falta de profundidade. Já a The Ocean vai te ensinar combos eficazes, impossíveis de escapar, fáceis de iniciar e com incontáveis variações. Só que logo abaixo também tá escrito... Técnicas para counterar qualquer build do jogo. Aí é tenso. Agora que eu pago o curso, eu vou aprender como counterar algo que é impossível de escapar. Só que se os combos são impossíveis de escapar, como que você vai ensinar a counterar qualquer build estilo de jogo? E se a build ou o estilo foi se impossível de escapar? Como que fica? Opa, ramisséis do futuro aqui. Esse negócio de combo impossível, de como counterar, ficou meio confuso. Parece contraditório, mas tem uma explicação. Esses combos são impossíveis de escapar se você é pego por eles. A partir do momento que você é pego, aí não tem como fazer mais nada. E a parte de counterar eles, seria pra que você evite de ser pego por esse combo. Porque depois que você cai nele, não tem como fazer muita coisa. Aparentemente é isso. Faz sentido. Acho que faltou ficar um pouco mais claro e também explicativo lá no site. Enfim, fica aí a crítica construtiva e de volta ao ramissais do presente. Tem acesso ao melhor treinamento de PVP do Blocks Fruits. Aulas de jogabilidade que vão revelar todos os segredos jamais contados pelos youtubers. Tutorial genérico. Técnicas previsíveis que podem ser facilmente evitadas por oponentes experientes. Combo genérico. Conteúdo superficial. Falta de profundidade. Isso daqui é o que você aprende no tutorial genérico. E na The Ocean Academy. Combos eficazes. Impossíveis de escapar. Fáceis de iniciar e com incontáveis variações. Técnicas para calterar qualquer build estilo de jogo. Isso daqui entra em contradição com esse negócio. Realmente não tem sentido. Treinamento da prática com os integrantes da The Ocean. Que te auxiliam a evoluir cada vez mais. Análise detalhada sobre sua jogabilidade. Ajudando você a identificar seus principais erros e evitá-los. Ensinando você a crescer nas redes sociais através de sua jogabilidade. Tirando essa parte. Que é em contradição com a primeira. Aparentemente ele não faz uma promessa impossível. Que você vai se tornar o One Punch Man do Roblox ou alguma coisa assim. É como se ele estivesse vendendo um acesso a uma comunidade. Dos melhores jogadores de Blocks Fruits do Roblox. E é nessa parte aqui que o pessoal também estava discutindo. Que era a respeito dos preços. Diferente do curso do Toddynho. O cara já lançou uns trezentão. Duzentos e noventa e sete. Sharkzinho ele dividiu o infoproduto em três categorias. O mais simples que seria o Almirante. O médio que seria sim o Cole. Que é quarenta e sete e noventa. E o Rei dos Piratas que deve ser o Premium. Que é onde tem mais coisa. Que é cento e vinte e sete e noventa. Não é um preço elevado para um infoproduto. Lembra aquela coisa que eu disse. Preço é o que você cobra por algo. O valor é o que você está agregando no seu produto. No Almirante inclui. Acessa aulas gravadas do iniciante ou avançado no PVP. Eu acho que é o que mais gerou polêmica. Foi o cara lançando um curso. Para ensinar você a jogar PVP num jogo. Acessa um treinamento personalizado. Com profissionais da The Ocean. Comunidade privada do Discord com Sharkzinho. Acessa a serviços privados de Bloxfruits. Com membros da The Ocean. Cargo exclusivo no Discord da The Ocean. Vaga para a peneira. Valendo uma vaga na The Ocean Crew. Isso é o que você tem no Almirante. No Yunkou que é R$ 47,90. Você ganha a mais. Um sorteio mensal de uma conta Bloxfruits. Com R$ 30 milhões. Cyborg V4. Aqui seria outra coisa que é um ponto negativo também. Na maioria dos jogos. Venda e troca de conta não são permitidos. Você não pode acabar sorteando conta ou trocando. Ou se não vendendo. Análise de gameplay personalizada. Acessa a live privada exclusiva. Com PVP, com Sharkzinho e professores. Rei dos Piratas. Que custa R$ 127,90. Tem tudo isso daqui que eu já falei. Só que aí tem a mais. PVP garantido com Sharkzinho. Acessa o número pessoal do Sharkzinho. Análise do Sharkzinho sobre o seu canal. Guia de criação de conteúdo. TikTok, YouTube e Instagram. Uma vaga para torneio PVP exclusivo. De R$ 1.000 deve ser a premiação. E aqui tem uma diferença muito grande. Do produto do Sharkzinho. Se você pegar com, por exemplo. O produto do Toddyn. Porque quer você goste ou não dele. O Sharkzinho tem quase 1 milhão de inscritos. Jogando o jogo do Roblox. Ele é um cara que ele entende o que ele está fazendo. Ele tem um canal grande. E ele tem muita coisa para ensinar. Andei vendo alguns vídeos. Nenhum está falando diretamente do conteúdo. Do curso dele. Não é como aquele do Toddyn. Que entraram dentro do curso do cara. E viram. Pô aqui não tem nem aula editada. Parece que não é isso. E na minha opinião. Como criador de conteúdo. Eu acho que. Você tem uma análise do cara. Sobre o seu canal. E aí você tem um guia de criação de conteúdo. Do YouTube e Instagram. E além de você ter o número pessoal do cara. É como se você estivesse pagando um mentor. Para te ensinar. Mais ou menos. Como criar conteúdo no YouTube. E pelos números que o Sharkzinho tem no canal dele. Roblox. Está dando muita view. Aparentemente. A proposta dele. É direta. E ele não está vendendo gato por lebre aqui. R$127,90. Para você ter um contato de um cara do Roblox. Que é referência no nicho. Para que ele analise o seu canal. E que ele principalmente. Te dê um guia de criação de conteúdo. Na minha opinião. Está ok. Porra. Não é isso. É só você ver tutorial no YouTube. No YouTube você acha. Sim. Você acha. Só que. Dependendo do curso que você está comprando. Você ter todas as informações. Em um único lugar. E você acabar tendo um contato pessoal do cara. Para que ele possa te ensinar. Para que ele possa analisar o seu canal. Eu acho que dá um puta diferencial. E faz valer a pena. Sinceramente não entendi o porquê. Estão comparando o Sharkzinho com o Toddynh. Não tem o menor sentido isso daqui. Enfim. Esse era o vídeo de hoje. E claro. Dá o like e se inscreve.